Música Fazer atividades físicas é mais que vaidade, é uma forma de manter a qualidade de vida. As academias ao ar livre viraram febre na capital amazonense e a ideia é estender esse projeto para bairros distantes de Manaus. A descentralização começou com a criação deste espaço no Centro Cultural Povos da Amazônia, na zona sul de Manaus. No local serão oferecidos aulas de zumba, aeróbica e dança contemporânea. E para as pessoas que foram distantes, que tenham essa vontade de ter um local para manter a forma, sem pagar nada. O lugar ficou perfeito agora, segunda, quarta e sexta, maravilhoso. O projeto Esporte, Saúde e Lazer, coordenado pelo governo do Amazonas, vai funcionar no Centro Cultural Povos da Amazônia, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Estamos focados em mexer, em movimentar a população da cidade de Manaus, porque se você pratica atividade física, você tem saúde. Nós queremos investir em qualidade de vida da população. A gente vai conseguir levar atividade física para quem não tem condições de pagar uma academia, para quem não tem condições de pagar um personal trainer. Segunda-feira, quarta-feira, das seis da tarde às nove da noite, fazer a sua atividade física, fazer a sua aeróbica, fazer a sua caminhada aqui no meio do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, visitar os museus. O projeto Esporte, Saúde e Lazer vai ser implantado na zona norte e na zona leste de Manaus ainda este mês. Saúde e Lazer vai ser implantado na zona norte e 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 na zona norte. De novo!